Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Levaneios de Umbanda. Meu irmão, se você é novo aqui no canal, acabou de chegar, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal de Umbanda e religiosidade. Eu de verdade espero, nem que seja um pouquinho, conseguir contribuir na tua caminhada em busca do conhecimento, na busca do sagrado, enfim. Me dá essa chance, já se inscreve aí no canal, clica no sininho para ser notificado quando a gente subir vídeo. Vídeo que a gente precisa retomar aí o ritmo de colocar vídeo quase todos os dias, a gente anda meio devagar nos últimos tempos, mas a gente retoma. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Enfim, sobre o que a gente vai falar hoje? Primeiro eu quero falar sobre o Grupo Boação. O Grupo Boação é a iniciativa de um terreiro de Umbanda, da cabana de Paibenguela, onde o pessoal se uniu para arrecadar alimentos, mantimentos, cadastrar famílias carentes e distribuir esses alimentos. Então, eu vou deixar o link na descrição, se você tiver condições, leva alguma coisa lá, faz uma doação, tá? Vamos ajudar a quem precisa de verdade, vamos ajudar sem nem importar a quem que a gente está ajudando, mas vamos fazer a nossa parte. Por menor que seja, a tua doação, ela é fundamental. De pouco em pouco, a gente faz o muito, tá bom? Enfim, eu recebo, você já viu aí pelo nome do vídeo, talvez não tenha ficado muito claro, mas eu recebo diversos, 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 diversos e-mails, comentários pedindo para discorrer sobre essa ou aquela entidade. Ah, Renato, me fala sobre o Caboclo Sete Flechas, fala sobre o Caboclo Sucuri, sobre o Caboclo Cobra Coral, fala sobre o Caboclo Sete Flechas, fala sobre o Caboclo Sete Flechas, e aí eu resolvi fazer um apanhadão para tentar explicar, assim, eu vejo que muita gente tem consciência já, mas é importante a gente frisar. Veja, não dá, não tem condições de eu escorrer muito sobre uma determinada entidade. Por quê? Vamos fazer uma análise geral. Ah, fulano incorpora, acabou com o Sete Flechas, legal, então assim, a gente já parte, a gente já tem um norte, pô, flecha, flecha, Oxóssi, tá bom, Sete Flechas deve trabalhar na linha de Oxóssi. Só que se chegar um Sete Flechas em alguém e falar que trabalha na linha de Ogum, quem sou eu para falar que isso não existe? Então como é que eu posso falar, como é que eu posso abranger todas as entidades que se apresentam com esse nome dentro de uma mesma linha? Porque ele tem Sete, Sete Flechas, pode ser Sete Caminhos, e Sete Caminhos ele pode trabalhar nas Sete Linhas, a gente não sabe, tá? Mesmo o Caboclo que me acompanha, Caboclo Sete Encruzilhadas, ele é da linha de Oxóssi, mas se ele fosse da linha de Ogum ou de Xangô, Sete Encruzilhadas, os Sete Caminhos, os Sete Orixás, Sete Vibrações, eu não sei se é isso, eu nunca perguntei isso para ele, mas é muito particular. Renato, fala sobre o Caboclo Rompimato, não dá, porque aí eu falo aqui que o Rompimato é da linha de Ogum, e alguém trabalha com o Rompimato na linha de Oxóssi, e aí como é que eu vou ficar? Isso vale para tudo, tá meu irmão, minha irmã? Não tem como a gente abordar, falar de mentiridade, ah, fale alguma coisa sobre ela, não tem o que falar, ah, me diga a história dela, impossível, é impossível, a gente vê na internet diversas histórias, história do Caboclo Pena Branca, aí você põe lá de novo no Google, aí vem a história do Cacique Pena Branca, Poxa, não dá para a gente saber, não dá, não tem como saber, tá, pode ser que ali esteja a história daquele espírito específico que resolveu contar, mas ele não está falando por todos os penas brancas que existem, ele está falando por ele, as entidades que me acompanham, algumas pouquíssimas, algumas já contaram alguns detalhes sobre a sua vida terrena, a sua última encarnação ou coisa que o vale, tem coisa que a gente pode falar, tem coisa que a gente não pode falar, mas, assim, por exemplo, o pai João, o preto velho que me acompanha, ele já falou que ele não foi escravo, ou seja, eu já consigo interpretar em que momento, mais ou menos, que ele viveu, como é que foi, como é que deixou de ser, mas eu não sei o que levou ele a ser um preto velho, eu não sei, não sei nada além disso, ah, de que lugar que ele era, também não sei, tá, lembrando o que, o preto velho não precisa necessariamente ter sido um negro, escravo, ancião, claro que não, eu sei, e você, meu irmão, já sabe também, que na época da escravidão, para um negro escravo, atingir a terceira idade, virar um preto velho, era raríssimo, porque, se eu não me engano, a expectativa de vida de um negro naquela época, era 38, 40 anos, é considerado negro velho? Não, né? Então, não dá, meu irmão, assim, não é, entenda, não é má vontade, mas é que é uma coisa que é muito subjetiva, não tem como a gente abordar esse assunto, eu posso, de repente, satisfazer a tua, a tua curiosidade, mas eu posso deixar o outro irmão chateado, porque aí, porque a história que eu contei para você, pode ser diferente da história que aquele outro irmão sabe, e aí? Ele está errado, eu estou certo, ele está certo, eu estou errado, não, está todo mundo certo, isso aqui não tem como a gente aprofundar, ah, Caboclo Peri, Caboclo Tupã, não dá para a gente discorrer muito sobre o assunto, não tem como o caminho seguir, a grande dica que eu dou nesse sentido é, não se importe com a história da entidade, isso é o que menos importa, o que importa é que você foi agraciado para ser o médium de determinada entidade, e viva essa realidade, o ame como você ama seu pai, sua mãe, é tão simples quanto, não parta do princípio, não ache, que a entidade que te acompanha, por ser a sua entidade, e sua entre asas, porque a gente não, nós não temos posse, de nada, mas não ache que a entidade que te acompanha, torna você, o médium supremo, o ascensionado do mundo, o médium acima dos demais, e não ache que o terreiro, vai fechar as portas, se você sair da casa, porque o teu Caboclo é um super poderoso, não pensa isso, se você começar a pensar assim, você já está completamente equivocado, então, o que importa, de verdade, é o amor com que você se entrega para a entidade, é o amor com que você se entrega para a religião, e não importa, olha, Caboclo Pena Verde, Caboclo Pena Branca, Caboclo Pena Dourada, Caboclo Pena Azul, Caboclo Flecha Branca, Caboclo Flecha Azul, Caboclo Flecha Verde, Flecha Ligeira, Caboclo Uma Flecha, não importa, três flechas, não se importe com isso, Renato, eu trabalho com Caboclo, deixa eu pensar um nome difícil, ah, eu trabalho com Caboclo Treme Terra, mas eu ouvi muito pouca coisa sobre ele, você pode me falar, realmente é muito pouca coisa sobre ele, porque é muito pouca gente que trabalha com essa entidade, olha a dica aí já, agora, por conta disso, tem que ter alguma coisa especial para falar, é uma entidade como qualquer outra que se manifesta na Umbanda, que carrega, e aí que entra o X da questão, que carrega o seu mistério específico, que só diz respeito a ele e a você, que é o aparelho de trabalho dele, só isso, Caboclo Pena Branca, Caboclo Pena Verde, eu adoro falar do seu Pena Verde, e eu gosto muito do seu Pena Verde, nem sei porquê, porque eu não trabalho, enfim, acabou com Pena Verde, vamos imaginar, que eu estou no terreiro, e você e meu irmão também estão no terreiro, a gente começou junto, desenvolvemos junto, aí puff, a gente incorpora, eu incorporo o Pena Verde, e você incorpora outro Pena Verde, e isso já aconteceu, está uma vez, no nosso, no nosso terreiro, três médiums, na sequência, desenvolveram junto, incorporaram junto, e os três Pena Verde, cada Pena Verde, da linha de Oxóssi, carregava o seu mistério, independente do outro, o ponto riscado, era diferente dos três, a forma de trabalhar, era diferente dos três, percebe como não tem como eu falar, vou contar, vou falar sobre o Pena Verde, não dá, cada um, trabalha da sua forma específica, ponto, ah, e com o Preto Velho, Renato, é a mesma coisa, eu já vi gente falando, que Preto Velho, tem que ter nome e sobrenome, o que que é isso? tem que obrigatoriamente ser, tipo, Pai João do Congo, Pai Antônio das Almas, Vó Maria de Angola, que se não tiver o sobrenome, tem alguma coisa errada, para, se você, meu irmão, por acaso, pensa assim, eu te respondo, quem é você, encarnado, cheio de falhas, para determinar, o que pode, ou o que não pode, dentro da Umbanda, começa aí, segundo, se o Preto Velho, quer se manifestar, com o nome de, Pai Antônio, ponto, ele está errado, e se tiver, meu irmão, eu te pergunto, por que que o Preto Velho, Pai Antônio, de Paiselho de Moraes, que fundou a Umbanda, por que que ele, se você se apresentava com o Pai Antônio, ou você vai me falar que, ele te contou uma história diferente, ele apareceu para você especificamente, para contar uma outra história, claro que não, eu sei que não, você sabe que não, veja, quantos Pai Antônio não tem, quantos Pai João não existem, quantas Vó Maria, Vó Benedita, Pai Benedita, Pai Benedita, eu conheço um caminhão de Pai Benedita, cada um com a sua particularidade, com o seu ponto riscado, com a sua forma de agir, de trabalhar, o Pai João que me acompanha, trabalha na linha de Xangô, o Pai João que te acompanha, pode ser que trabalhe na linha das almas, na linha de Obaluaê, na linha de Ofá, na linha de Orimá, chame como quiser, e se assim o for, qual é o problema, como é que eu posso falar, a história do Pai João, se o meu trabalha num mistério, e o seu trabalho no outro mistério, nada a ver, percebe, então, meu irmão, minha irmã, vamos focar, mais, em sermos melhores, para a nossa entidade, para a Umbanda, e para aqueles que nos procuram, e vamos encasquetar menos, com a história da entidade, até porque a gente sempre quer, a melhor história possível, não basta a gente, querer saber, nossa, o que eu fui na vida passada, daí, nossa, você foi, o imperador de Roma, você foi, nossa, no Egito, você era super importante, não, a gente sabe, que não é assim, e por que que a nossa entidade, não, eu quero saber, não, eu ouvi dizer que, todo mundo, toda entidade que se aparenta como pena verde, em vida, foi um grande cacique, que chefiou, 200 tribos diferentes, não, para, não queira, colocar na tua entidade, uma vaidade que é tua, a tua entidade, só quer trabalhar, vamos combinar isso, e vamos focar que isso é o importante, o resto é bobagem, tá, meu irmão, minha irmã, eu não fiz esse vídeo, com o intuito de, machucar, ferir ninguém, ou resposta, a, eu fiz genericamente, porque de fato, a gente recebe muita, muita indagação, sobre isso, ah, quem foi Maria Padilha, ela foi mulher de sete maridos, ela trabalhou no cabaré, para, 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 cansei de ver Pombagira, relatar, que foi freira em vida, por exemplo, o que que a gente tem esse negócio, que a Pombagira foi obrigatoriamente, trabalhando no cabaré, foi prostituta, ou não prestou, pelo amor de Deus, por Cristo, vamos parar de pensar isso, por favor, enfim, eram essas as minhas considerações, do dia de hoje, me dá a tua opinião, me deixa saber o que você pensa sobre isso, para a gente é importante, faz a gente crescer, e evoluir junto, tá bom? meu irmão, meu irmão, minha irmã, agradeço pela carona, pela companhia, mas está na hora de você descer, que eu estou chegando no trabalho, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.